Pessoal, o SBT vai reunir grande parte do seu elenco pra fazer, tá gente, uma ação social nesse domingo, dentro do Domingo Legal. Olha só, gente, o SBT reunirá a maior parte do seu elenco da casa no Domingo Legal deste domingo dia 19, em prol da solidariedade no Rio Grande do Sul. Sempre o SBT, né, gente, à frente desse negócio de doação, de solidariedade, de se juntar pra poder fazer algo, né? Enfim, a solidariedade acontece nisso, quando você se junta. Infelizmente, Globo não quer fazer isso, né, o momento perfeito pra fazer, e tem tanto artista lá no palco, tá, gente? Celso receberá Patrícia, César Filho, Danilo Gentil, Ratinho, Caio P. Machado, Michele Barros, Paulo Matias Júnior e outro, tá, gente? Enfim, interessante, vamos acordar pra ver, né? Ah, e tomara que a Cariúcha esteja, né, já imaginou? Enfim, ah, gente, vou dormir, já é 2h15, tô morrendo, 2h15 do quê? Da tarde? Não, da manhã, que eu tô gravando isso aqui. Tô aqui pra desmaiar, desculpa, até se eu falei alguma coisa. Às vezes vocês reparam que eu falei alguma errada, gente, é porque eu tô gravando de madrugada. Porque aí, pra quem não sabe, a maioria dos vídeos que vocês assistem aí, eu gravo tudo de madrugada, né? Porque eu sou ocupado, enfim, tenho um monte de ocupação e é o tempo que me sobra. Aí, às vezes, eu acabo gravando, aí vocês ficam assim, ah, falou alguma coisa... É o que eu gravei de madrugada, amor, né? A pessoa, quando trabalha, é ocupada, né? A pessoa, às vezes, tem um tempo bem curto pra gravar, né? De uns tempos pra cá. Esses dias não teve nem muito GF, né? Tá complicado, tô tentando voltar a ter uma grade mais regular, né, de frente, mas não tô conseguindo ter frente, não, Vados, porque tanta coisa, tanta coisa. Esses dias também eu fui pro shopping, enfim, ah, foi bom pra sair, pra distrair a cabeça, mas também é ruim, porque aí você acaba meio que atrasando o trabalho ali. Mas, de certa forma, né, eu também não vou perder minhas experiências, né, minhas diversão, por conta de trabalho. Trabalho também não é tudo, né, Vados? O que fica realmente são as experiências. E depois eu posso repor os vídeos aí também, gravando vídeos extras. Me digam aí, vocês vão assistir esse domingo... Eu ia falar domingo especial. Domingo legal. Aí eu falo, sou fã, vai dormir, aí eu vou ter que ir dormir mesmo, porque eu já tô aqui pra cair de sono, sabe? Vocês vão assistir esse domingo legal, gente? Me contem aí. E me contem também, gente, qual é o horário que vocês trabalham, né, se tiver alguém que trabalha aí, né, ou então o horário que vocês acordam. Eu acordo bem cedo. Eu durmo tarde, eu durmo pra duas e tanta da manhã, e acordo sete e pouca da manhã. Sério, fã, sério. Esse dia eu tô acordando até bem mais antes. Tem dia que eu acordei cinco, tem dia que eu acordei seis. Enfim, explica por quê, né, gente? Depois eu fico todo aqui, todo mongo, parecendo até que eu tô drogado. Enfim, é sono acumulado. Enfim. Hoje, no dia que eu tô gravando isso aqui, né, eu vou dormir lá pra quase três horas da manhã. Aí daqui a pouco, mais sete e pouca, eu já tô acordado. E ontem, dia dezessete de maio, eu acordei, era sete e pouca, oito e pouca da manhã. Acabei pegando no sono, porque eu tava tão coisa de sono, que eu fui acordar onze e meia da manhã. Eu nem tomei café ontem, Vácio. Eu simplesmente só... Ah, não, eu tomei café, porque eu acordei oito e pouco, eu tomei café. Mas depois eu dormi. Depois do café, eu dormi de novo. Só acordei pra tomar café, dormi, e fui acordar na hora do almoço. Que boa ideia, né, gente? Seria tão bom se as outras emissoras se juntassem, fizessem uma parceria juntas pra ajudar o Rio Grande do Sul, né? Enfim, como sempre, né, gente? Esse BT sempre saindo na frente.